João Serqueira produz aqui em Mordo Chapéu óleos essenciais de diversas culturas exóticas, nacionais, mas o que é mais importante do que essa produção, que já é importante economicamente para ele e para a agricultura familiar, é a capacidade que ele está tendo de aglomerar em torno dessa produção os agricultores familiares do entorno, para que possam também com ele produzir e fazer a produção ser escoada de forma muito coletiva e que todos possam economicamente ganhar. Não é isso, João? Isso mesmo. A ideia é essa. A gente tem uma área piloto, a exemplo aqui da melaleuca, que a gente trouxe uma planta australiana muito requisitada no mundo todo. Tem a lavanda dentata, tem o alecrim, tem o patichuli, tudo isso usado na perfumaria, no cosmético, na farmacia de manipulação. E isso, muito certamente, junto com os parceiros, faremos um bom trabalho. Como disse o secretário, o mais importante de tudo é a gente ter capacidade de não só produzir o óleo com a qualidade excelente, como também reunir essas pessoas em torno dessa produção, para que a gente possa levar oportunidade de emprego e renda para toda a comunidade. A exemplo aqui da quilombola, conhecida Barra 2, de pessoas bacanas que certamente estarão conosco nesse projeto.